Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí, me deixa aí nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje, nós vamos te dar uma dica pra lavar suas toalhas, deixar elas branquinhas, limpinhas, macias e cheirosas, sim, cheirosas, sem utilizar sabão em pó e nem alvejante. Gente, essa dica não pode ficar só com você, você tem que espalhar aí. Então, já compartilha essa dica com os seus amigos, porque ela vai ajudar muita gente. Garanto que vão te agradecer. Como vocês estão vendo aí, a toalha tá meio manchada, né? Tá um pouco suja. E vai ser ela mesmo que nós vamos fazer aqui a demonstração. Mostrar pra vocês como que é fácil limpar a toalha sem precisar de sabão em pó nem alvejante. Pra isso, você vai precisar de água o suficiente pra cobrir a sua toalha. E vai precisar de mais ou menos 50 ml de detergente, tá bom? De detergente é o que você vai precisar. 50 ml de detergente, água o suficiente para cobrir a toalha. E vamos usar também o vinagre branco de álcool. Tem que ser o vinagre branco de álcool? Sim. Nunca usei o de maçã pra limpeza assim, gente. Se você usar e tiver aí... Se der certo, volta aqui e conta. Você vai precisar de 4 colheres. De 4 a 5 colheres de vinagre branco de álcool. Vai precisar também de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é maravilhoso, né, gente? O pozinho maravilhoso. Limpa que é uma maravilha. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio já é o suficiente. Aí você vai pegar a sua roupa, a sua toalha, eu não sei. E vai colocar aí dentro de uma bacia, de um balde, pra ficar de molho. Vai aí, dá aquela esfregadinha básica e deixa aí por aproximadamente 1 hora, 40 minutos. É o tempo que você vai deixar. Olha como espuma que é uma maravilha, gente. Já fica a dica aí pra você quando você não tiver sabão em pó. Já fica a dica pra você usar o detergente que funciona muito bem. Enquanto nós estamos aqui, vamos deixar esperando aqui, né? Eu quero pedir pra você um joinha nesse vídeo. Pedir pra você se inscrever aqui embaixo no nosso canal. E também pedir pra você comentar de onde que você está nos assistindo. Gente, é muito importante o comentário de vocês. Muito mesmo. Vocês não têm ideia o tanto, o tanto que é importante pra gente. Não custa nada pra você, né? Mas pra gente, nossa senhora, é muito importante. Aí depois aí de uma hora, olha como que já tá branquinho esse aqui, gente. Olha como que limpa. Limpa que é uma maravilha. E aí você pode colocar na máquina pra completar aí o ciclo de limpeza, né? Ou você pode lavar diretamente aí na mão. Fazer um enxágue na mão, porque nem vai precisar mais de máquina. De jeito nenhum. Simples, né gente? Muito fácil. Anota aí os ingredientes. Aproveita também pra deixar um joinha. Você já anotou os ingredientes? Depois eu vou repetir aqui pra você, tá bom? Anota aí. Você vai precisar de 50ml de detergente. Água o suficiente pra cobrir a roupa, toalha. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Quatro colheres de sopa de vinagre branco de álcool. É só isso que você vai precisar. Pra você deixar as suas toalhas, as suas roupas macias, cheirosas e muito limpa. Muito limpa, sem trabalho algum, gente. É sem trabalho. Isso aqui é rapidinho. Gostou, gente? Me conta aí qual que é o seu segredo. O que você faz pra substituir o sabão em pó quando você não tem aí, não tem, não dá pra comprar? Sabe aquele dia que não dá pra comprar? Você precisa lavar aquela roupa, mas não dá pra comprar e você tem que lavar? Então, me conta aí. Vamos compartilhar experiências. Adoro ler os comentários de vocês. Adoro ver as experiências de vocês. É muito boa essa troca de energia, essa troca de conhecimento. Vou ficando por aqui. Agradeço muito, muito de coração pra você que ficou até o final do vídeo. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Não esquece do meu joinha. Gente, mais uma vez eu aqui, ó. Não esquece do meu joinha. Não esquece também de comentar aqui embaixo. Se você não sabe o que comentar, ó. Me diz aí se você gostou ou não. Me diz aí também de que cidade que você está nos assistindo. Que hora que passou esse vídeo aí. Que horas que passou. Ou então um emojizinho. Coloca um emoji, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.